A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfê Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 14 de março de 2024 no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas oito provas a partir das 14 horas e 54 minutos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, mil metros, areia, pista interna, para produtos de três anos até uma vitória, quatro até duas, cinco até três, seis anos até quatro conquistas. Moncho, meia dúzia, filho do Ariad Brian, já com uma vitória, dois segundos e um terceiro lugares em quatro apresentações no Cristal, está em turmação favorável, acredito eu vencerá. Deixei para segundo, Griezmann, número um, que vem de quatro segundos lugares consecutivos. Meia dúzia e um, comandante Thunder, número três, veloz, filho do desejado Thunder, também é perigoso. Meia dúzia e um, diferença, número três. Segundo páreo, mil e duzentos metros, areia, pista interna, pesos especiais para produtos de três anos e mais idade. Meglio de Lui, número cinco, filho do Cronos, invicto nas pistas em três apresentações, tende a brilhar uma vez mais. O Bernay, número um, do estúdio Sion, é o seu principal adversário, qualificado, filho do First American, cinco e um. Possibilidades ainda eu vejo em Horus Hill, número três, do Horus Fidelis Hillman, cinco e um, diferença, o três. Terceiro páreo, mil e seiscentos metros, areia, pista interna, pesos especiais para produtos de três anos e mais idade. Rambo Lewis, número quatro, Tordilho, filho do Setembro, chove, nas duas últimas apresentações foi terceiro colocado e insistirei na sua marcação acreditando na sua vitória. Meu amor maior, número dois, retorna ao Cristal após cumprir campanha na Gávea, levo meu voto para segundo, quatro e dois. Possibilidades ainda eu vejo em Canellaberg, número um, um filho do Camelot Kitten que vem de duas vitórias consecutivas, quatro e dois, diferença, número um. Passando ao quarto páreo, mil e seiscentos, areia, pista interna, para fêmeas de três anos e mais idade, versão 2024, do clássico presidente José Herculano Machado. As defensoras do Estúdio Globo, Isla Formenteira 3 e Lizarra, número cinco, devem decidir o páreo. Eu fiquei com a Lizarra, número cinco, pois contou com a preferência do Claudinei Farias. Mas a Isla Formenteira 3, que tenta o bicampeonato, também tem muitas possibilidades. Cinco e três, essa dupla, sem dúvida alguma, é melhor que qualquer uma das pontas. Das demais, a Tordilha Índice Fatal, número quatro, na minha opinião, completa trifeta. Cinco e três, diferença, número quatro. Quinto páreo, mil e duzentos metros, areia, pista interna, um claiming da categoria A para produtos de três anos e mais idade. Narcisista, número dois, filho do Forestry, novidade neste tipo de páreo, terá o meu voto por aqui. Triple Double, número quatro, filho do Catch a Flight, que nas últimas apresentações que fez neste tipo de carreira, obteve dois segundos lugares e uma vitória, vai ser o meu escolhido para segundo, ordem dois e quatro. Olho Vivo em Negro, oito, número cinco, um filho do Hat Trick, dois e quatro, diferença, número cinco. Sexto páreo, mil e duzentos metros, areia, pista interna para produtos de dois anos sem vitória em páreos de turma. Lamico Mil, meia dúzia, filho do Wild Brian, estreia bastante, comentado, terá o meu voto este animal que pertence ao doutor Alberto Thiele Miorin. Meu escolhido para segundo é Utrecht, número dois, um filho do Tokai, meia dúzia e dois. Possibilidades ainda eu vejo em full dólar, número um, um filho do bilhão dólar, meia dúzia e dois, diferença, um. Sétimo páreo, mil metros, areia, pista interna, reunindo fêmeas de três anos até uma vitória, quatro até duas, cinco até três, seis anos até quatro conquistas. Barcelona, número quatro, filha do Oliver Zip, na condução do Claudinei Farias, tem destaque por aqui. A Queen Halo, número dois, vestu de Indian Joe, certamente dará trabalho a minha indicada. Quatro e dois, a minha ordem, olho vivo em Save da Serra, número um, uma filha do Save the Tiger. Quatro e dois, diferença, número um. Para fechar a reunião, oitavo páreo, mil metros, areia, pista interna, para produtos de três anos de mais idade sem vitória em páreos de turma. Conde Lexa, número dez, filho do Aras Ereporã, do Estúdio Sleek, vem de sofrer uma incrível derrota, terá a possibilidade de marcar um novo ponto ao líder Claudinei Farias. É de ponta, número um, do Aras Ereporã, sem dúvida alguma, vai dar trabalho ao meio indicado. Ela que, inclusive, superou o Conde Lexa em carreira de cancha reta. Dez e um, a minha ordem, cuidado ainda com Golden Heart, número oito, um veloz filho do Tiger Heart, dez e um, diferença, número oito. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 14 de março de 2024, no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!